Eis que uma grande luz Resplandece na noite escura Esperança, homens e anjos cantam Nasceu o Salvador O Seu nome será Grandioso, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno O Príncipe da Paz Emmanuel, paz na terra, glória no céu Deus entre nós O Menino Cristo Senhor A noite bela iluminou A singela Belém Foi abrigo a manjedoura Aconchego envolvendo o Seu Filho Maria e José Pelos campos se ouviu Maravilha sobre os pastores Com os anjos todos se impressionavam Glorificando a Deus Emmanuel, paz na terra, glória no céu Emmanuel, paz na terra, glória no céu Deus entre nós O Menino Cristo Senhor A noite bela iluminou Oh, 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 oh O ouro, incenso e mirra Vieram ofertar O Seu reino será Glorioso, paz e infinita Em Seu trono, santidade e justiça Pra sempre irão reinar Emmanuel Paz na terra, glória no céu Deus entre nós O menino Cristo Senhor A noite bela Iluminou Oh, oh 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 Eis que uma grande luz Esplandece na noite escura Esperança, homens e anjos cantam Nasceu o Salvador O Seu nome será Grandioso, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno O príncipe e a rapaz Eu, Manuel Paz na terra, glória no céu Deus entre nós O menino Cristo, Senhor A noite dela iluminou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh